e esse botão tá ruim esse botão que tá ruim e esse botão de tempo aqui se você diminui o tempo você não consegue mais voltar para o tempo que tava trânsito você só diminui essa placa tá toda ruim aqui do lado de cá e esse botão tá ruim esse aqui de procurar os ritmo que é o tempo esse botão de procurar o ritmo aqui tá ruim que é para procurar o ritmo no pendrive e mais esse aqui é o mais importante de todos é start stop e essa é a placa para só de play né e aqui são as borrachas eu tô com problema no nesse botão aqui no play e tô com problema no play nesse aqui de tempo e e no urte o resto tá funcionando mas são mais importante principalmente o play né e principalmente o play a placa ela fica desse lado então botão de play fica aqui vou olhar ou tá não tá escrito na placa não tá escrito na placa mas achei que tava fechou vou dar uma olhada só que é o botão de play não é esse aqui e como eu tava pensando esse aqui é o play ele não encontra ele não tem resistência eu tentei testei aqui na escala de continuidade até na escala aqui de 2000k não consigo filmar e mostrar mas os botões quando você encosta aqui assim ele ele tem uma resistência tá todos eles têm uma resistência e esses três aqui que é do play não tem então eu vou tentar arrancar disso aqui né essa bolinha preta aqui e adaptar ou comprar no mercado livre também esses três botões tanto faz mas qualquer forma ou tentar fazer um teste antes de comprar os botões e preguiça de bota pegar o tripé velho não fosse a preguiça tá tudo certo é testar um botão para vocês verem o que acontece o botão bom e aí a gente volta com a resistência de 2000 se o botão tiver bom ele dá uma resistência de 10 esses aqui ó de play Zerado Eu vou tentar tirar Desse controle velho aqui Beleza, tentar recortar Fazer uma adaptação Recortei aqui do botão de power Retirei Vamos ver agora se consigo A ideia é pegar esse número aqui do controle Que já caiu no chão Tirar Desse do rachinho de dentro Tirar essa borrachinha Eu vou pôr um Um gotinho de cola aqui E vou manualmente aqui Muito cuidado E pra mim ficou um pouco alto Mas vamos esperar secar Pra gente ter uma Tá um pouco alto Tá mais alto do que O botão aqui em cima Então provavelmente vai ficar dando mau contato Mas vamos aguardar Fui buscar esse teclado Longe O cara me garantiu que o teclado Estava funcionando Um bocado de botão Que não sem funcionar Olha a preestada do teclado Agora aqui em cima Fala pessoal Então eu tive que cortar Vou ter que cortar Aqui essa borracha antiga Porque eu botei ela como calça Aqui assim Tá vendo? E ficou muito alto Fica travado o teclado Então tem que cortar Essa velha aqui Olha lá Tive que cortar A borracha antiga Isso aí pessoal Foi muito pra guerra Mas consegui hein Funcionou Graças a Deus Graças a Deus funcionou hein Troquei as borrachas Voltou É pessoal Madrugada Fiquei a tarde toda Mexendo nesse teclado Mas O resultado Foi esse aqui Carregando Consegui Resolver Funcionou tudo direitinho O mais importante Que era esse botão Start Stop Esse aqui Esse aqui Acho que depois que eu leio Algum ritmo aqui Pronto Esse botão aqui Tá funcionando E os outros aqui Esse 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 É só tocar Se tiver variação Não sei muito bem Como é que funciona aqui Mas enfim Funcionou O cálcio Lá Tchau Tchau Obrigado.